Seria a flor que vem do vento Ou sua cor de rosa e amor Seria a tom de pensamento O jeito que me enfeitiçou Hoje é sexta-feira, me queiram Deixa de bober, eu quero você Babala, bonitice, aprenda A acalmar seu coração Prenda os olhos da menina Quando pegar na sua mão Hoje é lua cheia, me queira amor Deixa de bober, eu quero você Há sete ondas do mar, nunca Você me faça chorar É a rainha de uma moça, filha de manjar Puxo a rede pro barco e peço ao senhor Velas pra enfeitar o meu amalar Puxo a rede pro barco e rezo ao senhor No conga vou saudar o meu orixá Iemanjá 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 Eu fui na praia grande Eu fui pra me encontrar E a lua estava no rão Ó lua Eu fui na beira-mar Eu fui cantar o lar E o vento soprou na areia E na canção do mar Na imensidão do mar O céu chora estrelas O doiá Janaína e Janaína O doiá O doiá Eu vim pra me encontrar Com o Iemanjá Eu vim pra me encontrar Com o Iemanjá No meio da mata O xó se reina E rola da pedra Cachoeira de chamô Na beira do rio O xó se reina Na crina do vento Iansã Repá-re O iá O guinhê Saravá o guinhê Com a benção de Oxalá Na linha de Umbanda Com a benção de Oxalá Na linha de Umbanda Eu vim pra me encontrar Com o Iemanjá Eu vim pra me encontrar Com o Iemanjá 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 Se inscreva no canal 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 E aí